Escola Municipal Professora Herondina Medeiros Zeferino em Ingleses. O Balanço Geral esteve aqui e mostrou uma situação, olha, bastante complicada. Infiltrações, muita coisa estragada, piso soltando, um prédio que tem 4 anos praticamente, não é exagero não, em ruínas. Olha só, dá uma olhada, a imagem é muito clara, a parede está completamente úmida, isso aqui está vindo do teto, sendo telhado. E olha, tem uma boa notícia, porque alguns reparos já começaram a ser feitos e é a partir dessa porta aqui, que as mudanças podem ser percebidas. O município contratou uma empresa para fazer a reforma emergencial. O prédio foi detetizado. As infiltrações parecem ter sido corrigidas. Então aqui foram vários furos, né, William? Foram feitos pela própria empresa para tirar essa água que estava infiltrada e a água que estava sobre a laje. É, a primeira ação foi combater a infiltração de água, né? Então eles furaram a laje, a água acumulada sobre a laje descesse. E em seguida fizeram os reparos na telha, né? E como eu mencionei, essa noite choveu bastante nos ingleses e a gente percebe que não está mais descendo água para as salas. Vamos para o lado de fora conferir de perto a situação do telhado. Olha, bem nessa parte aqui ficava aquele buraco lá na calha que o Polito mostrou, que foi consertado, né? Foi consertado. Mas a gente tem que ver para acreditar, né? Aquele brasileiro quer ver para acreditar, né? Posso subir? Fica à vontade. Vamos lá então. Eu vou mostrar aqui com o celular, ó, como que ficou. Era bem aqui que estava aquele buraco. Se esse buraco não for remendado, se não ocorrer um reparo emergencial e urgente nessa calha, a água vai continuar a se infiltrar na laje da escola. Foi consertado, tem uma espécie de fibra de vidro que foi usado para fazer o conserto. Não tem mais buraco. A gente até percebe que tem uma água acumulada ali, ó. Mas é a água da calha, é a água que não está mais escorrendo para a laje aí. Bacana, né? O problema do telhado está resolvido. Mas lá dentro tem mais coisas que precisam de uma solução imediata. Essa parte era uma parte bastante complicada aqui, né? Inclusive não dá para ligar nada na tomada aqui porque o risco de um choque, um curto aqui... É, ela já estava mais seco, né? Mas o nosso grande problema era isso, né? A água infiltrava de maneira intensa, encharcava a parede e o risco de choque era iminente. Não tinha nem como usar essas tomadas aqui, né? Era iminente. A gente só vai ligar quando ela estiver totalmente seca, essa parede aqui. A gente percebe que energia elétrica já tem aqui no prédio, né, William? Perceba aqui, até vou pedir para o Waldir mostrar aqui, ó. A lâmpada está acesa, a energia elétrica do prédio religada não tem mais risco? Não, é só em locais isolados, onde a gente vê que a parede está muito encharcada que a gente tem que tomar desse cuidado. Mas a grande maioria do prédio já está tudo ligado à rede elétrica. A situação do prédio era caótica. Outra situação é que não tinha água aqui na escola porque as bombas não funcionavam. Agora a gente vai ver porque parece que foi feito alguma coisa, ó. Já está com água, ó. Olha, nessa parte aqui ficam as bombas que levam a água lá para a caixa da água. Olha como estava quando o político esteve aqui. Está solto o cano? Está solto, né? O que acontece? Ela trabalha sem água, ela aquece e os canos vão se torcendo ou vão se descolando, né? Agora já não está mais, né? A empresa fez a manutenção, recolou os canos, né? Colocou filtro para não voltar mais ar pelos canos e hoje de manhã todas as caixas d'água estavam cheias. Agora já está chegando numa sala onde os pisos estavam soltando bastante. O piso está solto. Completamente solto. Tem material já, material que está sendo usado para fazer a troca já do piso, né? Sim, tem uma sala aqui que a gente vai mostrar que teve que ser arrancado todo o piso, né? E essa manutenção já está avançando, né? Essa sala aqui teve que, o piso teve que ser todo arrancado porque teve muito dano, né? O ginásio continua daquele jeito lá, depois que o ciclone atingiu aqui a cidade, olha só. As telhas ainda não foram substituídas. Aqui é uma parte, né, William, que por enquanto também não vai ser reformada. É, a gente está aguardando o retorno da Secretaria de Educação. Tudo indica que está sendo encaminhado junto com a Defesa Civil Nacional a manutenção desse local. Mas tudo isso é informalmente ainda essa informação. Nessa reforma que está sendo feita agora, nesse momento, o ginásio não está incluído? Não. A empresa que foi contratada está trabalhando só na manutenção do prédio central da escola. O ginásio nem aquela quadra poliesportiva ali fora também não? Até o presente momento não. A gente, todos estamos na expectativa de que isso vai ser incluído o mais breve possível. Essa é a sinalização que a Secretaria de Educação vem dando para a gente.